Vamos girar o assunto no Estúdio Alesp, porque coordenada pelo deputado Mauro Bragato, a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Acometidas pela Psoríase e por outras doenças crônicas de pele reuniu especialistas para debater o tema e sugerir também revisões no tratamento. Olha só. O Carlos teve psoríase postulosa generalizada, caracterizada por pequenas bolhas com pus e vermelhidão espalhadas pelo corpo. Ele participou do evento na Alesp e diz que já utilizou vários medicamentos, incluindo corticoides. Chegou a ser internado em uma UTI. Após vários diagnósticos, descobriu que tinha psoríase. Ele compartilhou sua história de luta contra a doença. A psoríase iniciou no couro cabeludo como se fosse uma caspa. Isso há 18 anos. Ali, então, eu vim tratando como caspa. E ali eu passei por pelo menos uns 8 profissionais para ir ter o diagnóstico de psoríase. Era uma psoríase leve. Então ela veio crescendo, veio desenvolvendo. Eu tive todas as psoríase, passei por todos os protocolos possíveis. E se não bastasse, em 2016, então, eu tive a psoríase psorulosa generalizada. E ela é mais fácil de diagnosticar, porém é a mais dolorida, a mais sofrida. E assim, que bom que hoje nós já temos medicamentos aqui no Brasil para cuidar dessa doença. O dermatologista Wagner Galvão explicou como identificar os sintomas da psoríase e destacou a importância do diagnóstico precoce para um tratamento adequado da doença. A forma mais comum de psoríase são placas vermelhas que descamam os lugares que as placas mais gostam. Cotovelos, joelhos, atrás das costas, couro cabeludo. Mas ela pode usar em qualquer lugar da pele, pegando as unhas, pegando as dobras genitais. É muito comum, quando a gente vai falar da psoríase, que de repente aparece um e outro e fala Ah, eu tenho, eu tenho dúvida. E às vezes tem as outras doenças que podem parecer a psoríase. Então, por exemplo, a dermatiatópica. Já a nutricionista Fernanda Katsuragi ressaltou a necessidade de uma boa alimentação para a saúde da pele. Além de mencionar os benefícios do ômega 3 para pessoas que sofrem com o problema. A nutrição tem uma relação íntima com a pele. Total, porque dependendo da dietoterapia que o paciente utiliza, ela vai ter uma resposta imunológica. Os alimentos à base de suplementos, ômegas, um ômega de boa qualidade, uma alimentação saudável, aquela alimentação que você prepara, longe de aditivos, longe de uma alimentação industrializada, com muitos corantes, ela vai favorecer uma pele viciosa, mais saudável. Para a presidente da ONG Psoríase Brasil, Gladys Lima, a iniciativa da Alesp, ao criar uma frente parlamentar específica em defesa das pessoas com psoríase e outras doenças de pele, é fundamental para conscientizar a população. A frente parlamentar veio para apoiar as questões de demanda dos pacientes, né? Que as dificuldades junto ao sistema único de saúde são gigantes. Pacientes que demoram para ter uma consulta pública, uma consulta, quer dizer, uma consulta com um dermatologista. E o apoio da própria frente faz com que isso tenha uma robustez maior nessa voz do paciente, com as dificuldades que ele sofre. O acesso ao tratamento é difícil, o acesso ao dermatologista também é difícil. O deputado Mauro Bragato fez um balanço dos seis meses como coordenador dessa frente parlamentar. O balanço que eu faço foi bastante positivo a reunião. Por quê? Nós tivemos aqui representantes de várias áreas daquilo que trata a psoríase e as doenças crônicas de pele. Nós vamos formar um grupo de trabalho agora para a gente trabalhar a ação junto ao governo estadual. Dar uma unidade na ação para fazer com que as coisas caminhem melhor. Você vê que tem doença que consegue tratamento, tem outra que não consegue. Então há uma, digamos assim, uma desarticulação nessa área. Então há uma desarticulação nessa área.